É Globo Carnaval não tem idade, nem coé folia e muito amor nessa festa popular Vou chegar em casa, reunir toda a família, vamos cair na folia até o dia clarear Quero ver todo mundo pulando e cantando o trigo, valorizando a grandeza desse nosso carnaval Quero ver todo mundo pulando e cantando o trigo, valorizando a grandeza desse nosso carnaval O galo da madrugada é a grande tradição, a rata multidão chega de todo lugar Venha pular prevo nessa cidade, beleza? Recife é Globo, beleza? Capital do carnaval Venha pular prevo nessa cidade, beleza? Recife é Globo, beleza? Capital do carnaval É Globo, é Globo, é Globo, beleza? É Globo, é Globo, é Globo, beleza? É Globo, é Globo, é Globo, é Globo, beleza? É Globo, é Globo, é Globo, é Globo, é Globo, beleza? Vou misturar prevo com pó, leva vovô e vovó para comigo lá Carnaval não tem idade, nem coé folia e muito amor nessa festa popular Vou chegar em casa réunir toda família, vamos cair na folia até ouvir e clarear Quero ver todo mundo pulando e cantando frio, valorizando a grandeza desse nosso carnaval Quero ver todo mundo pulando e cantando frio, valorizando a grandeza desse nosso carnaval O galo da madrugada é a grande tradição, a rata multidão chega de todo lugar Venha pulando e cantando frio, valorizando a grandeza desse nosso carnaval Venha pulando e cantando frio, valorizando a grandeza desse nosso carnaval É Globo, é Globo, é Globo, é Globo, é Globo, beleza?